Bem, a diversidade sexual na escola é um tema que tem sido bastante visibilizado pela mídia, mas que já há muito tempo vem sido focado por vários educadores e ativistas em relação ao gênero e à sexualidade. Talvez tenha ganhado mais visibilidade agora, porque as pessoas perceberam que é um tema que não há mais como não ser visto, não ser percebido, não ser colocado no foco das discussões. Durante muito tempo se tentou alocá-lo em discursos mais discretos ou às vezes até mesmo em posturas educacionais mais pontuais, até no nível do segredo, mas ele sempre esteve lá na instituição de escola. O fundamental hoje é pensar que quando se fala em diversidade sexual, não está só falando de práticas e desejos, não heterossexuais, mas também do quanto a própria heterossexualidade já não é, já não tem sido mais a mesma. Então já há uma diversidade de práticas sexuais, inclusive dentro da categoria heterossexual. Existem várias formas de ser hétero, como existem tantas outras formas de não ser hétero. Isso tem causado polêmica porque ainda há grupos que resistem ao reconhecimento dessas possibilidades porque as veem como uma ameaça. Não uma ameaça para a questão conceitual do que se ensina na escola, mas uma ameaça para o papel moral que a escola ainda tem para esse grupo, que é, de alguma forma, legitimar questões que são sociais, mas como se fossem naturais, como se os homens e as mulheres fossem feitos exclusivamente um para o outro, que a diversidade sexual é sempre uma ameaça à sexualidade do adolescente e dos adultos também, como se a diversidade sexual fosse impedir que as pessoas tivessem práticas cidadãs por não serem heterossexuais ou porque valorizaria práticas não, do ponto de vista moral, legitimadas, o que, no fundo, no fundo, reforça o quanto ainda a sociedade bastante conservadora interfere, está de mãos dadas com a instituição e escola. Mas também isso mostra que há educadores e adolescentes envolvidos em práticas pedagógicas que acabam conseguindo driblar essas pressões morais e conseguem construir relações bastante interessantes de aprendizado dentro da escola, cumprindo um papel fundamental que é não só ensinar, formar, capacitar, mas também proporcionar um monte de vivências num espaço protegido que não seja necessariamente uma única legitimada socialmente, como a heterossexual.